Petinha 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 Quinha Isabel Indo pra escola Cabelo Arrumado Sapato Fechado Mas eu Sempre soube Que você Teia um Rebolado Petinha Vou te Compressar Na hora Em que Me olhou Também Olhei Fui Pá de Duas Horas Que eu Também Fiquei Te Admirando O Um Que Eu Percebi Eu Percebi Estava Me Querendo Isabel Night Toda Elegante pra curtir um baile charme A mina é 100% o que zero de sucessagem Quando passa sorridente É a mais linda da cidade Olhou pra mim que eu vi Falou baixinho pra não escutar E fez suspense pra eu imaginar A gente se pegando Gostoso aqui tá bom Essa é da boa, curte a sensação Que vem da alma, vem do coração Visão de mano Vem cá menina Entra na minha vibe, a casa é tua Tira sua roupa, fica nua Que eu te levo pro céu Eu sou educado Em algumas horas eu fico safado Suas amigas comentarem os colacho Pode vir me amar, meu bem Eu também garanto Que de quieta você não tem nada Eu adoro seu estilo abusada É cheia de encantos Pretinha vou te confessar Na hora em que me olhou Também olhei Foi mais de duas horas Que eu também fiquei Te admirando O som tava ali Ouro ventava alto Pra gente curtir As minas com xixão Que eu percebi Eu percebi Que tava me querendo Pretinha vou te confessar Na hora em que me olhou Também olhei Foi mais de duas horas Que eu também fiquei Te admirando O som tava ali Ouro ventava alto Pra gente curtir As minas com xixão Que eu percebi Eu percebi Que estava me querendo E aí Obrigado.